Que jogo emocionante! O clássico Cajo foi de tirar o fôlego e terminou empatado em 2x2, mas o que chamou a atenção foram as quatro expulsões nos acréscimos. O árbitro Leandro Voadem mandou para o chuveiro Jean Irmer, do Juventude, e Marlon, Pedro Cuiabá e Diego Rosa, do Caxias. Até os preparadores físicos foram expulsos. A rivalidade está acirrada e promete pegar fogo no próximo confronto.